E aí parceiro, se tá ruim pra nós, imagine pra classe média Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Que vida boa, vinte semanas sozinho não fico Pego meu carro, levo meu jet, vou parar em Porto Rico E as gatas do Paraná, tão comigo aqui Só de biquíni, andando de jet ski Que vida boa, vinte semanas sozinho não fico Pego meu carro, levo meu jet, vou parar em Porto Rico E as gatas do Paraná, tão comigo aqui Só de biquíni, andando de jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Bem agarradinha no meu jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Senta aqui, gatinha, senta aqui Bem agarradinha no meu jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Que vida boa, vinte semanas sozinho não fico Pego meu carro, levo meu jet, vou parar em Porto Rico E as gatas do Paraná tão comigo aqui Só de biquíni, andando de jet ski Que vida boa, vinte semanas sozinho não fico Pego meu carro, levo meu jet, vou parar em Porto Rico E as gatas do Paraná tão comigo aqui Só de biquíni, andando de jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Bem agarradinha no meu jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Senta aqui, gatinha, senta aqui Bem agarradinha no meu jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Senta aqui, gatinha, senta aqui Senta aqui, gatinha, senta aqui Bem agarradinha no meu jet ski Senta aqui, gatinha, senta aqui Me abraça bem gostoso, vou fazer água subir Uh-uh, uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh Obrigado por assistir